É sério que eu não tô acreditando, olha só quem tá aqui! Tô falando pra eles que eu tô filmando desde antes dele chegar, porque a expectativa já tá grande desde cedo. Eu aposto ao lado pela internet que nos une. É isso aí. E tem tempo que a gente conversa, que a gente é amigo online. Todas as dúvidas que eu tenho de youtuber é com a Laísa que eu falo. Claro que eu tinha que filmar vlog, né? O vlog dessa semana vai ser especial, porque vai ter participação especial. Tô começando numa terça-feira, eu tô aqui fazendo o que? Adivinha, gente? Editando, editando o cover da semana. Quando esse vlog for no ar, o cover já vai ter ido lá. Já vou deixar um card por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu joinha, compartilha e simbora. Eles já fizeram collab comigo ano passado, foi ano passado, foi ano passado. Fizeram uma collab comigo aqui no canal ano passado. Eles gravaram um vídeo comigo, que aliás é um vídeo incrível, sobre modéstia. Aí esse eu tenho que deixar no card, porque esse vídeo é muito bom. Sobre falsa modéstia. E eu gravei um vídeo no canal deles, falando sobre ser carismático. Tô falando da galera do canal Santa Carona. Nossa, aqui ó, muito amor. Se você não conhece o pessoal do Santa Carona, poxa, um conteúdo maravilhoso, merece maratonar. Um canal pra maratonar, Santa Carona. E sabe o que vai acontecer? Meu Deus, eu vou ter um xilique. Eles vão vir na minha casa hoje. É claro que a gente vai gravar junto. Claro. E você vai acompanhar tudo. Acabaram de chegar. Vou lá embaixo. Vai receber eles. Gente, não tô acreditando nisso. Isso é muito top, vocês vão gostar. É sério que eu não tô acreditando. Olha só quem tá aqui. Gente, é que nem a vontade de abraçar e gritar, nem na rua, né? É que não pode, né? Não pode, meu Deus. Eu não tô acreditando. Ah, que legal. Eu tô falando pra eles que eu tô filmando desde antes dele chegar, porque a expectativa já tá grande desde cedo. Mas era pra chegar cedo, depois chegou a tarde, depois chegou no fim da tarde, quase que a gente não vem, meu Deus. Aparecendo o pequeno príncipe, né? Se você disse que vai chegar uma hora, eu já vou estar te esperando do jeito. Desde muito antes. Que bom. Olha, gente. Eu aposto ao lado pela internet que nos une. É isso aí. E tem tempo que a gente conversa, que a gente é amigo online. Todas as dúvidas que eu tenho de YouTube, é com a Laísa que eu falo. E eu pergunto pro Guilherme. Aí ia fazer assim. Faz assim. Telefone sem fio. Que alegria, gente. Claro que eu tinha que filmar vlog, né? Gente, eu tô aqui falando que o meu marido não gosta de aparecer em nada. Ele não gosta de aparecer nos vlogs. Mas toda vez que o Carlos aparece assim, ó. Os views, ó, multiplica. No caso dele é a Laísa, que não curte aparecer, mas que responde vocês com o maior carinho. Verdade, verdade. Manda o direct que eu respondo. Ó, pode mandar o direct pro Santa Carona que ela responde vocês. Eu que é religioso. Ela responde todo mundo, mano. É verdade. Todo mundo, né? Pois é, aqui em casa não tem exerciência. Não gosta de aparecer nem de exerciência. Tomei, ó. Tão aqui na alegria do café. Que pena que você não tá aqui, né? A gente aqui tá perdendo, tá perdendo café com a gente. Podia tá aqui tomando café com a gente, mas não tá, né? Quem sabe um dia você estará aqui nessa mesa também, tomando café com a gente. Mas daqui a pouco a gente vai gravar. Tô perguntando o quê pra vocês? Eu não sei, não. Vamos entrar. Não, e ela já tá gravando e eu tô aqui arrumando o cabelo. Você viu que ela já botou pra gravar? Já colocou pra gravar. Então, Ana do Futuro, um abraço pra você. Você é uma fofa. Foi uma ótima visita. De queijo dela, uma delícia. Ela amassou ele, preparou, assou bem. Igual você faz, né? Igual eu faço. O bolo de milho, maravilhoso. A gente cumpriu, tipo, metade do bolo dela. Não sei, eu preparei não, menino. Tá doido? Gente, a Ana Lúcia, ela tem a imagem de São Miguel mais poderosa que eu já vi na minha vida. Mas essa é a então. Não, porque assim, eu já vi. O São Miguel, geralmente, ele tá lutando com o demônio e pisando no demônio. Esse não, ele tá esnubando do demônio. Porque ele tá só com um pé e ele tá olhando pra outro lado, sabe? Tipo assim, ele passou pelo capeta. Tô nem aí, olha lá. O que que é isso? É uma humilhação pura. É do meu marido. O povo pega e fala, gente, o São Miguel comprou onde? Acho que ele ganhou, não sei. Mas ele é mesmo assim. Timento Game of Thrones, né? É, gente. Tinha um capeta que eu pisei na cabeça dele pra chegar ali onde eu queria. Aê, santidade! Nossa, eu tô indo de primeira em Brasil. Gente, olha só com quem que eu tô aqui. Até que, enfim, esse momento aconteceu. E aí, jovens? Jovens! Gente, que top! Vocês estão acreditando? A gente prometeu. Tá cumprindo. Meu Deus do céu! Olha, santa carona aqui na minha casa. Meu caro fofo, gente! Olha, chegaram aqui. Vieram pra gravar o PHN. Não é gravado, é ao vivo, né? É ao vivo, é ao vivo. O programa PHN. Quando esse vídeo for no ar, eu vou pegar o vídeo do programa deles, do PHN, vou colocar aqui na descrição. Então, você já vem aqui na descrição pra assistir já como é que foi o futuro, como é que foi nosso mundo passado. Olha, se você não conhece o canal desses dois jovens, você precisa conhecer. E não são só eles dois, né? Quantos são no canal São Carona? Nossa, peraí. De cabeça, sim. Do podcast? É, são mais cinco do podcast e vai ter mais uns quatro colaboradores ainda, né? É. Acho que dá umas nove pessoas. Dá umas nove pessoas. Nossa, eu e eu sou sozinha, por quê, gente? Sozinha, nada é tanto de gente aí. Quantos anos de canal? Sete anos. Sete anos é uma trabalheira, não é? Trabalheira. Muito cabelo tá embora já, nesse meio caminho. Bom, se apresenta pra eles aí. Quem são vocês? Vai primeiro. Bom. Ah, não, vai você. Eu não gosto de aparecer, gente. Eu gosto dele depois. Eu sou o K2 do canal Santa Carona. Sou o marido da Laísa, a mulher mais linda do mundo. Ele adora o Bicubi fazer ficar vermelho. Ele é um sujeito. Não precisa de blanche. É. Meu nome é Laísa, eu sou a esposa do Guilherme e sou a assessora dele no Santa Carona. É. Assessora não, acho que é mais a patroa mesmo. Porque é ela que manda ali no... Por trás, quem faz a coisa acontecer é a Laísa mesmo. Eu sou só a carinha que aparece. Ah, mas dá muito trabalho também que tu faz. Nossa, muito. Gente, se você não conhece o canal Santa Carona, você tem que conhecer, porque com certeza você vai ganhar um banho de espiritualidade, vai dar um mergulho na fé católica. Se você quer saber questões de fé, você quer mergulhar, quer conhecer cada vez mais e de um jeito jovem, né? Do jeito alopradão nosso mesmo. Ah, é muito legal. Você precisa conhecer o Santa Carona. Aliás, um beijo para o Santa Zoeira, viu? Nossa, Tobias, aqui, ó. Faltamos aqui. E qual foi a inspiração do início? Como é que é assim? Para começar um canal no YouTube, vocês tinham noção de onde vocês iam chegar? O que que motivou vocês? Olha, noção, noção não tem. A gente tinha sempre o desejo, né? Mas, na verdade, foi assim. Sempre quando eu, desde quando eu comecei na igreja, eu sempre trabalhei com coisas relacionadas à computação. Então, no grupo de jovens eu já tinha o blog do grupo de jovens, do setor Juventude. Eu cuidava também do blog do setor Juventude. E, ao longo do tempo, Deus já foi dando fagulhas ali do que viria a ser o Santa Carona, né? Aí, na jornada do Rio de Janeiro, o Papa colocou o tema aí de evangelizar todas as nações. E eu, com a minha cabeça um tanto limitada, pensei. Como que eu posso fazer isso da maneira mais óbvia possível? E, de fato, em todas as nações. Eu não tenho um satélite, né? Não! Não é possível ter um satélite. Eu digo, você vai ser um tanto carinho para o Guilherme. Eu falei, não. Eu acho que o YouTube consegue. E, de fato, com o YouTube a gente conseguiu chegar. Porque, sete anos atrás, o YouTube era tudo mato, né? Era tudo mato. Eu acho que não tinha no máximo ali... No católico nem tinha. Não! Felipe Neto e... E aquele outro. No máximo, assim. Eu pensei, nossa, aqui é uma oportunidade para a gente poder fazer alguma coisa legal. E aí, nós começamos com um programa. Na verdade, eu criei um canal que não deu certo. Um nome horrível. Mas, pra lá, o nome é muito ruim. E aí, um ano depois, em 2014, a gente estava indo para uma vigília com os amigos. Eu fui abrir o GPS do celular. E eu abri a câmera sem querer. E um amigo meu virou e falou assim, nossa, vamos filmar a nossa conversa, vai ser divertido. E a gente conversou sobre um assunto nada a ver. Não era nem um assunto religioso. E, à noite, eu fui ver aquela gravação. E eu falei, nossa, aqui está uma coisa legal. Eu acho que eu posso trazer testemunhos para cá. E aí, foi quando a gente começou a fazer as primeiras entrevistas no carro, né? Com assuntos aleatórios. Com os amigos que eu tinha em volta mesmo. Pessoal da paróquia. E aí, a gente foi crescendo. De forma que chegou onde a gente está hoje. Por isso, Santa Carolina, porque começaram as entrevistas no carro. Exato, exato. Era uma entrevista que aconteceu de fato no carro. Mas vocês vão voltar agora, né? Vamos, vamos. A gente voltou com entrevistas. Não no carro, porque a pandemia não baixou. E nem a gasolina também. Nem a gasolina. Inclusive, a gente parou na época, justamente, foi naquela época da Dilma, que teve aquele desbalanço. A gasolina foi muito lá em cima. E aí, a gente não conseguiu continuar, de fato. Porque, assim, no programa mesmo, no canal, saiu um episódio de 20, 15 minutos. Mas, na prática, era quase uma hora rodando. Então, ia muito combustível. E aí, como o canal, na época, eu não dava dinheiro, não dava nada. Então, a gente ia do próprio bolso. E ele não trabalhava quase na época, quando começou, né? É, não trabalhava, mas era um carro, né? É, não dava pra manter. No começo da minha vida funcionava, assim. Aí, não tinha como manter, né? Então, aí, a gente parou com os vídeos dentro do carro, começamos a fazer o Pocket, que a gente ia lá, falava de assuntos. E aí, como é que foi? Deus, ele cria as coisas e depois ele vai melhorando as coisas, né? Deus gosta de trabalhar assim. A própria revelação divina foi assim, né? Primeiro, Deus era o Deus que criou o céu e a terra. Depois que ele foi se encarnar em Jesus Cristo. Então, em toda a nossa vida é assim. Ele começou com entrevista no carro, depois virou podcast, depois virou outros programas. E aí, a coisa foi vindo mais forma, né? Mas não dava pra tirar a mão de Santa Carona nunca, né? Nunca mais. Agora ficou pra sempre. Então, a gente carolera, né? É, não tem jeito. A ideia é entrar no carro e ir pro céu junto, entendeu? A gente não... É isso aí, um carro para o céu. Como é que é o relacionamento de vocês com os seguidores do canal? Vocês alcançaram 100 mil seguidores antes de mim, um pouquinho. Foi, foi, foi. Mas foi bem pertinho mesmo. Foi bem pertinho. Eu lembro que a minha placa dos 100 mil não chegava, aí eu procurei ela e disse, Ela diz, como é que faz pra receber a tal da notificação? Tudo, gente, que eu não sei aqui nesse canal, é ela que eu procuro. E eu procuro ele. Aí ela fala com ele, ele fala com ela que fala comigo. Eu queria receber o link com o link, mas funciona. A informação é que dá certo. Ai, dá certo. Mas vocês, com certeza, não tinham noção. Quando a gente começa, não tem noção. Vai chegar em 100 mil inscritos, vai ter... Imagina, dá quantas vezes um centro de evangelização notado sem nenhuma pessoa? Nem sei. Um outro, um centro de evangelização, muitas vezes com pessoas diferentes, é o tanto de gente que nos segue no YouTube, né? Como que é o relacionamento de vocês com esse povo? Olha, no começo, nosso objetivo era conseguir evangelizar mais pessoas que o nosso grupo de jovens. gente, a nossa meta era o reião. O reião do grupo de jovens com 100 jovens era um espetáculo. Quando a gente começou a fazer vídeo, dava 400 views, eu falei, nossa, chega muito mais. E aí a coisa começou a ir crescendo bem devagar. O pessoal vê assim, 100 mil inscritos, né? Nossa, então teve um momento... Nunca teve um momento que as coisas... Sempre foi de pouquinho em pouquinho, né? E o mais interessante é porque o que... Porque assim, é muito difícil você ter um trabalho, um apostolado na internet. Não é fácil. Todo mundo que começa sabe que não é fácil. E o início, ele, por algumas vezes, é desmotivante. Sim. Porque você não vê muita gente. Mas os testemunhos que chegavam pra gente, no direct, nos comentários, nos faziam assim, trabalhar mais, editar mais. Por várias vezes a gente parou com o canal. Teve uma vez que a gente parou seis meses sem produzir nada no canal. Mas as pessoas pediam, as pessoas falavam que aquilo ajudava na vida delas, que de alguma forma estimulava. E isso era o criado do gás. Nunca foi monetização. Que pra monetizar, não deve ter nem três anos de sete. Não tem nem três anos que monetizar o canal. E nem tudo isso também não, né? Não, nem é. A gente não vê do canal. Não. As pessoas acham assim, ah, youtuber é tudo rico, glamouroso. Não, não. Olha esse quatro aqui, zero, glamouroso. Não é não, não é não. Mas isso que a gente falou é importante, porque quando a gente tá pregando num grupo, né? Ou num retiro, você tá olhando no olho das pessoas. Você vê a reação delas quando você fala uma palavra, quando você vê que ele tá dando efeito. Aqui não. A gente tá falando com um pedaço de plástico, né? A gente não sabe. Então quando o testemunho chega, você percebe o efeito do que tá acontecendo. Então aquilo ali é um ânimo novo, né? Pra gente poder perseverar. Isso ajuda muito. E os meninos, os caroneiros são incríveis, incríveis, né? Tanto que eles se organizam entre eles, né? A gente tem a Tia Sanara, por exemplo, que cuida do Caroneiros Brasil. E eles se organizam assim muito pra poder fazer as coisas. Eles entram em contato com a gente. A Sanara vai lá em casa. Ela leva uns o que der pra tomar banho lá em casa. É maravilha. Sabe? Então esses são os amigos que o apostolado trouxe, sabe? E são amigos que se a gente não tivesse o apostolado, eles nunca viriam. Então eles são de fato um presente. São de anos já, dos pessoas que estão no grupo do WhatsApp, do Santa Carona. Eu descobri esse tempo atrás que um casal de namorado vai casar. E eles se conheceram no grupo do Santa Carona, dos Estados Unidos Brasil. Então assim, gerou ali uma amizade de pessoas que nem tinham amigos na igreja, mas criaram a partir desse grupo, né? Isso, eles se combinam. Às vezes de vários estados diferentes, se encontrar pra fazer um retiro específico, né? Então vai todo mundo pra rodoviária, se encontra. Eles são muito organizados. Eles realmente são mais organizados que a gente. Eu lembro que quando a gente fez recentemente um vídeo, vou deixar marcado aqui na descrição também, sobre modéstia. Isso. Aí vários caroneiros começaram a se inscrever no meu canal, e aí falaram, a gente tem que marcar um encontro na Canção Nova, a pandemia tem que passar, porque a gente quer se encontrar todo mundo na Canção Nova. Então já fica combinado, a hora que a Canção Nova reabrir, o encontro dos caroneiros na Canção Nova. Não vai caber, não vai caber, gente, Gereza Nova. Vai ser top, top, gente. Eles estão esperando isso, eles estão esperando isso. Sim, sim. Vai ter, gente. Eu ando pela Canção Nova hoje, essa semana mesmo eu tava na missa do clube, a Canção Nova vazia, né? E eu fico pensando, meu Deus, privilégio, quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje, numa adoração ao Santíssimo, junto com o Padre Roger, e eu tô aqui, que coisa que nós estamos, de poder estar aqui. Mas não é a mesma coisa sem vocês, não é a mesma coisa sem vocês. A gente espera realmente, assim, que logo tudo isso passe e que a gente possa votar a Canção Nova de novo. Vai ser o point, naquele ponto. Exatamente. Eles já estão cansados, chegaram de viagem, estão viajando desde madrugada. Não, não, desde de manhã cedinho. De manhã cedinho, né? Aí chegaram, vieram pra cá, comeram cheiros de pão de queijo, de café. Pra que eu ganhasse uma entrevista, entendeu? Capaz, né? Eu não interesse, né? Assim, eu vou ganhar uma entrevista pra fazer pão de queijo. Mas, enfim, vamos encerrar. Eu queria só que vocês me respondessem. Daqui a cinco anos, o que vocês pensam que o Santa Carvalha? Daqui a cinco anos, onde vocês acham que se o Nosso Senhor Jesus Cristo não voltar antes, o que o Santa Carvalha vai estar fazendo? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço quase todos os dias. Mas eu tenho a resposta pra ela. Eu poderia dizer que a gente queria estar com um milhão de inscritos. E, de fato, a gente queria chegar lá, daqui a cinco anos, um milhão de inscritos. Chegar com aquela placa dourada. Placa dourada. Gente, com a luz é o lado. E calomeiros. Mas se eu falasse do fundo do meu coração, o que eu desejaria, eu desejaria que a gente tivesse cinco vezes mais canais no YouTube católicos e eles pudessem dizer, olha, foi por causa da Ana Lúcia e do Santa Carona que eu comecei um apostolado e hoje eu estou aqui fazendo e evangelizando tantas mil pessoas. Eu acho que se Deus me desse essa opção, você quer um milhão de canoneiros ou cinco vezes mais canais? Eu preferia cinco vezes mais canais. Cinco vezes mais canais. Cinco vezes mais canais. Eu preferia muito mais, sabe? Porque o importante é a gente conseguir mais almas. Eu acho que é a única ambição que o cristão tem que ter. Além da santidade. É alma, é alma. Eu quero alma. O resto, o resto fica. Vai embora. E essa frase do moço, ela diz tudo do apostolado. Dane-se a placa. Eu quero as almas. Então, se eu pudesse fazer essa escolha, sem sombra de duas, eu falaria na hora. Eu prefiro cinquenta mil vezes mais canais, mesmo se eu não for lembrado depois. Mas se eu servir de inspiração para que esse pessoal faça o apostolado, é o que valeria a pena. É, top. Fala, né? Não, e isso eu acho importante porque muitas vezes, no meio de qualquer nicho que for, tem uma competição. Mas o nosso não pode existir isso. Porque a gente evangeliza de uma forma, a Ana Lúcia evangeliza de outra, você pode evangelizar de outra. E você pode alcançar muito mais pessoas do que a gente. Porque você vai ter o seu somo de evangelizar. Então, a gente está aqui para agregar. Não importa se a gente consegue enxergar as pessoas por esse canal, por aquele outro, por aquele outro. A gente tem que evangelizar. A gente tem que se unir e partir para esse mundão. Então, por isso que a gente precisa ter mais e mais canais, mais influencers, mais bloggers, mais tudo para levar a Deus para mais pessoas. E é o que o Carvalho acabou de falar. Existem pessoas na internet que o Santa Carvalho não alcança, que você não alcança, mas são almas que estão só esperando o seu jeito de evangelizar para ter um encontro pessoal com Jesus. É o seu jeito especial que vai alcançar elas. Ou seja, é aquela alma que a gente não consegue alcançar porque não é o nosso jeito. Então, cada vez que você pensa, ah, será que eu crio? Não, não é será que eu crio, é quando eu crio. Quando? Isso é um chamado de... A igreja me ativou com a caputis. O santo que tinha um blog. Então, deixou claro para todo mundo. É isso que Deus quer de nós. A gente vai para a internet organizar. E não espere ter, assim, a melhor câmera, a melhor luz, a melhor não sei o que. Eu preciso de vocês que pudessem ver o quartinho. Aqui é um carro fofo. Eu não pensei, eu não vou saber a canção nova. Ela tem um estúdio para gravar. Eu estou, não tenho. Eu tenho minha casa, meu quarto de home office. É o que você tem. Esse celular que está aí na tua mão agora. Usa ele. Usa ele até a bateria dele não aguentar mais sobre vídeo. Igual o outro ali. Igual o outro ali. E Deus vai abrir uma porta e não dá um novo para você. Mas começa com o que você tem. Não espera ter tudo pronto para evangelizar. Na canção nova nunca foi assim. Sempre foi com o que a gente tinha. E a gente começa. A gente dá o passo e Deus vai colocando o chão na frente. É o passo de fé. Exatamente. É aquele crescimento aos poucos que a gente tem que deixar Deus fazer na nossa vida. É o tempo dele, não o seu. É o ato de fé. E não pensa assim, ah, ninguém me vê. Eu tenho dez viu, eu tenho cem viu. Gente, que sejam dez almas voltando para nosso Senhor Jesus Cristo, voltando para a fé, está valendo a pena o seu trabalho, o seu esforço. Valeu a pena. Não se preocupe com o inscrito, não se preocupe com a visualização, porque isso é difícil para todo mundo. Então o mundo começa do nada. Mas tenha perseverança, vai com fé, que vai dar certo. É como a Nandos falou, se uma alma se converteu ou for tocada pelo seu conteúdo, já vale a pena o seu esforço. É. Gente, eu podia ficar com vocês conversando até amanhã. Mas eles ainda tem programa hoje, o PHN, tem a gravação e tudo mais, mas eu quero agradecer. Ah, eu que agradeço. Começando pelos pôs de queijo, né? Gente. Bolo de milho. A Laísa estava tão empolgada para mim, a Laísa estava tão empolgada, que ela perguntou assim, amor, a gente vai no hotel e depois vai para a Ana ou a gente vai direto para a Ana? A gente olhou e ela, ah, vamos direto para a Ana. Vamos lá, que a gente vai enrolar. Gente, que lindo, gente. Obrigada por vocês virem. Ah, que isso. Eu queria ficar mais. Ah, eu também. Vai embora amanhã, gente. Fica aí, semana. A vontade é de fazer esse peso, mas... Na próxima eu venho e trago os caroneiros juntos. Sem sombra de dúvidas. Um beijo no coração. Obrigada por estarem junto com a gente. Está marcado aí também o canal de Santa Carona para você também começar a seguir essa galera que é nota mil. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.